Nesse vídeo, quero te explicar os próximos passos, a data da revisão, se você terá direito ou não, quem terá direito. Olha, vai valer a pena ficar nesse vídeo até o final para poder entender o seu direito. Então, sem pressa, sem desespero, quero que você entenda e saiba como agir, porque o julgamento vai acontecer nos próximos meses. Será que vai acontecer em 2023? Nesse vídeo, eu te explico. Vem comigo, bora descomplicar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. William Carvalho, advogado aqui para dar boa notícia e explicar sobre revisão do fundo de garantia. Alguns vídeos eu publiquei no ano passado, eu disse que dificilmente seria no passado essa revisão, mas que o STF teria planos de nos próximos meses e, portanto, em 2023, julgar a revisão. Diz também que com um novo governo isso seria mais possível, mas eu espero e ainda espero que essa decisão, essa revisão definitiva venha através do legislativo mediante lei. No entanto, o STF marcou para o dia 20 de abril, é isso aí, ministra Rosa Weber, presidente do STF, marcou para o dia 20 de abril de 2023 o início do julgamento. Isso porque a ADI 5090, que foi apresentada pelo Partido Solidariedade no STF em 2014, enfim será julgada, terá o seu início de julgamento a partir de 20 de abril de 2023 e a relatoria dessa ADI, Ação Direta, ADI em Constitucionalidade, é do ministro Luiz Roberto Barroso. Gente, essa já é uma excelente notícia, tá? Só de começarem de fato e efetivamente a julgar vai proporcionar o destrancamento, o destravo de diversas ações e diversas ações judiciais estão trancadas, paradas por conta dessa discussão, tá? Qual que é a discussão central da ADI 5090 que é esse julgamento, a revisão do FGTS no STF? O FGTS é atualmente corrigido pela TR, taxa referencial. Gente, a TR até 2022 teve rendimentos ridículos, ridículos, abaixo da inflação, ou seja, o dinheiro no fundo de garantia estava sendo perdido. Os trabalhadores estavam perdendo dinheiro, porque sendo corrigido pela TR, estava abaixo da inflação, a inflação estava comendo esse dinheiro. A não ser no ano passado, que a inflação ficou ali na casa dos 2,4%, que deu uma melhorada, mas a expectativa da TR é que fosse de 3%. E mesmo assim, Karen trinou a gente, ruim pra caramba, 3% no ano, a correção do FGTS, os trabalhadores estavam perdendo dinheiro. Então, o que o Partido de Solidariedade disse? Que, tendo em vista que desde 1999 não tem um reajuste eficaz, eficiente pra essa correção, pra esse índice de correção do FGTS, desde 1999 os trabalhadores estão perdendo dinheiro, porque a TR está abaixo da inflação desde então. E mesmo quando não esteve, só 3%, gente, é ridículo, tá? Lembrando, vou repetir, no ano passado é que a TR foi a 2,4%, tá? A AGU, a Advocacia Geral da União, do governo anterior, tinha alegado, já apresentado uma alegação, que era contra, tá? O governo anterior era contra essa revisão do FGTS, por quê? Preste atenção, até faz um pouco de sentido, mas eu discordo, tá? Mas tem sentido, obviamente. É que desde o governo Temer, de 2017, o FGTS tem lucros, que são divididos para os trabalhadores. E a AGU disse o seguinte, olha, diante dos lucros anuais do FGTS, falando nisso, no meio do ano tem vídeo aqui no canal falando sobre os lucros que serão repassados para os trabalhadores. Em 2019, o lucro foi acima da Selic, inclusive, que a gente recebeu do FGTS, em 2019 ainda tinha FGTS para receber, então recebi o lucro, hoje já não tem mais porque saquei tudo. Mas a AGU defendeu que por conta do lucro que era repassado para os trabalhadores, não tinha por que haver a alteração no índice de correção. Então, considerando também que se houver alteração de modo retroativo, ou seja, para trás, de 99 em diante, e se a gente considerar aí uma prescrição de 10 anos, de 2009 para frente, porque considera-se 10 anos, então desde 99, 10 anos, 2009, nós estamos falando aí de recomposição de valores na casa dos bilhões. Estima-se 300 bilhões de reais que a Caixa teria que arcar para distribuir e corrigir para os trabalhadores, tá? Então a AGU fez essa defesa. Eu discordo, eu acho que tem que haver a correção, sim, tem que alterar, na verdade, o índice de correção do FGTS para um índice vantajoso, para um índice que não seja engolido pela inflação como está acontecendo agora. Essa é a minha ideia. E esse é o pedido de solidariedade, alegando, inclusive, aspectos constitucionais e etc. Então, o julgamento começa o dia 20 de abril, vamos ficar atentos, pode ficar atento. Se inscreve aí no meu canal, porque você vai saber das novidades. Eu vou fazer questão de trazer as novidades, tudo que eu souber aqui, inclusive acompanhar o julgamento, para trazer vídeo, trazer conteúdo para você aqui no canal, explicando, dizendo os próximos passos, porque também acredito que esse julgamento não será encerrado, concluído em abril de 2023. Espera só um pouquinho, tá gostando do vídeo? Então deixa o seu like nele, é, dá o joinha aí, é de graça, não custa nada, e assim você me ajuda a alcançar mais pessoas. É, quanto mais joinhas aí, quanto mais compartilhamento desse vídeo, mais o YouTube vai entregar para as pessoas e mais pessoas saberão sobre os seus direitos. Me ajude a alcançar mais pessoas. Vamos colocar uma meta nesse vídeo aqui? Meta de 100 curtidas, 100 likes. Conto com a sua ajuda, até o próximo vídeo aqui no canal, na próxima terça-feira, 100 curtidas. Continue assistindo aí o vídeo e as informações sobre a revisão da vida toda, essa excelente notícia. Como tem muita coisa em jogo, eu acho que a gente vai ter esse julgamento concluído em 2023, mas não em abril, eu acho que vai ficar lá para o final do segundo semestre. Mas tem uma boa notícia para falar, tem uma boa notícia para dizer para você. O STF, desde o ano passado, já definiu que quando um ministro pede vista, porque é o que pode acontecer, e é o que eu acho que vai acontecer na hora do julgamento, o ministro vai pedir vista para fazer uma análise melhor do julgamento, etc. Aí, normalmente, o processo é parado, o julgamento é parado, até que o ministro devolva da vista. Só que o STF decidiu em 2022 que os ministros terão 90 dias para devolver. Não tinha esse prazo ainda, agora tem 90 dias para devolver. Se não devolver, o processo vai a julgamento automaticamente, independentemente da liberação do ministro que pediu vista ou não. Ou seja, o julgamento vai ser concluído em 2023, pelo panorama que eu tenho e pelo que eu estou conseguindo analisar no momento. O que eu acho que vai meio que atrapalhar o julgamento, e vai ser, inclusive, motivo de pedido de vista? Vão discutir bastante os ministros se nós teremos retroatividade, se os valores anteriores que a gente chama de efeito, é juridiquês, mas a gente chama de efeito ex-tunque, se os valores anteriores para trás, de 2009, portanto, para frente, ou de 1999 para frente, serão considerados e serão devolvidos para os trabalhadores, ou se haverá ali um reconhecimento, a gente chama disso, de modulação dos efeitos, por parte do judiciário de que não. Agora a correção vai mudar, o índice vai mudar, mas a partir da conclusão do julgamento para frente. Não vai ter retroativo para receber e para pagar para os trabalhadores. Particularmente, acho que é isso que o STF vai fazer, porque é muito dinheiro envolvido, particularmente. Afinal de contas, esse não é só um julgamento jurídico do direito em si, é um julgamento político também. Então, acho que é isso. Só que a minha opinião é que isso deveria partir do Congresso Nacional, gente. O índice de correção, a revisão, a alteração do índice, o índice mais favorável aos trabalhadores e acima da inflação, deveria vir a partir de uma legislação, de uma lei do Congresso Nacional. E eu espero que isso aconteça nos próximos quatro anos com essa nova legislatura que começa agora, em fevereiro de 2023. Um ponto que vale lembrar é que o governo anterior, que governou o país de 2018 a 2022, sempre foi contra a revisão da vida toda do INSS e a revisão do Fundo de Garantia. Porque, segundo argumentou o governo, esses valores, essas revisões iriam sobrecarregar as contas do erário, as contas do governo. O governo atual, antes de se eleger, tinha dado sinais que era a favor da revisão da vida toda e da revisão do FGTS. Eu espero que seja mantido. Eu sei que vai sobrecarregar os cofres, eu sei que tem muita coisa envolvida, muito dinheiro envolvido, mas dá pra rearranjar e tem dinheiro pra banco, gente, não tem? Então, tem que vir dinheiro pros trabalhadores também. Essa é a minha opinião, tá? Então, gente, agora é ficar atento. Julgamento marcado pro dia 20 de abril. Vai acontecer, vai rolar. E a gente vai ficar atento aqui no canal, com certeza. Obviamente que com o desenrolar do julgamento, a gente vai ficar sabendo como é que isso vai pro bolso do trabalhador, se vai ser possível fazer ali uma ação pedido pra receber valores retorativos. Tudo isso eu vou trazer aqui no canal. Repito, por isso que é importante você se inscrever no canal e ativar todas as notificações no sininho pra não perder nada do que eu publico por aqui. Porque aqui você entende os seus direitos, não é com aventureiro, não. É com advogado, com quem milita, com quem atua na defesa dos direitos há mais de 10 anos, tá? E quem atua também tem algumas ações de revisão do Fundo de Garantia no meu escritório. Então, eu tô sabendo muito bem do que eu tô lhe dando e estarei a par, estarei atualizado pra repassar pra você essas informações, tá certo? Você não vai perder tempo acompanhando este canal. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou comente pelo Valeu Demais. É, esse coraçãozinho que tá aqui embaixo, se você rolar a tela, você vai ver aqui embaixo do vídeo, no próprio YouTube tem um coraçãozinho que te dá prioridade no comentário. Eu não consigo responder todo mundo como eu gostaria, porque é muito comentário, tem a minha advocacia, tem a minha vida pessoal, não consigo responder todo mundo, infelizmente, como eu gostaria. Então, você pode destacar o seu comentário através do Valeu Demais. Toca no coraçãozinho aí, você vai fazer uma contribuição com o canal de 2, 5, 10 reais, como você quiser. Te agradeço de coração, você vai contribuir com o canal e o YouTube vai destacar o seu comentário sobre os outros comentários. É uma forma de você ter prioridade e com certeza eu vou te responder. Óbvio, se você tá contribuindo com o canal, eu quero te ajudar ainda mais porque você acredita no meu trabalho. Se eu te ajudei com esse vídeo, deixe o seu like nele, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nada, porque muita coisa boa, muito conteúdo de direito, de qualidade, de maneira fácil, simplificada, vem por aí. Eu também estou no Instagram, TikTok, não esquece, me segue lá, vai valer a pena, sempre postando conteúdo sobre direitos, você não vai se arrepender. E também tem o meu blog, WilliamCarvalho.blog, também postando conteúdo sobre direito de maneira simplificada, só que de forma escrita, tá? Você não perde tempo me acompanhando, eu dedico tempo a você, a simplificar a sua compreensão dos seus direitos sem medo de ser feliz. Eu vou deixar aqui na tela dois links com vídeos que eu tenho certeza que vão te ajudar, são vídeos que tratam sobre os seus direitos, direito de trabalho, revisão do fundo de garantia, clica neles, assista mais, consuma conteúdo de qualidade, conteúdo sobre o seu direito, cidadão, cidadã, sabendo do seu direito, é um cidadão, cidadã, protegido. E aqui você entende com quem defende direitos. Eu te espero no próximo vídeo ou na próxima live. Fique bem, fique atento ao seu direito, cuide bem do seu dinheiro e conte comigo, viu? Até mais!